Não fale com ninguém, não comente com ninguém, há três datas que você precisa guardar em secreto, que vão chegar na tua vida nos próximos dias, que vão mudar o rumo da tua história. Escuta com atenção, há três datas que Deus me mostrou que você precisa circular no teu calendário com urgência. Hoje é dia 9 de julho de 2023, domingo, domingou com verdade de Deus na tua foiu. Escuta com atenção aquilo que Deus vai falar pro teu coração. Não, fica comigo até o final que eu vou te revelar essas três datas que Deus me passou. Você, acabando esse vídeo, você assina essas datas que Deus falará, marcará e agirá em teu favor nessas datas. É muito forte. Deixe o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, vou orar pela tua casa, pela tua família. Você me seguindo, você recebe vídeos de revelações todos os dias, clicando no coração pra me ajudar, pra me fortalecer. Deus visita uma causa impossível ao teu favor. Porque há três datas que Deus decretou, declarou no céu que vão alcançar a tua vida com novidade da parte de Deus. Escuta com atenção o que o Espírito diz ao teu coração. A primeira data é dia 30 de julho. Nesse mês, dia 30 de julho, lembre-se que você não pode comentar até que essa revelação se cumpra. Pra que o espírito de inveja não aprisione, não segure aquilo que Deus tem pra você. 30 de julho é uma data que Deus determinou pra que a bênção financeira comece a ser movimentada na tua história. Me faz saber, Deus, que a partir do dia 30 de julho você viverá um tempo extraordinário financeiramente. Escuta com atenção, porque eu tô falando pra alguém que já passou por diversos momentos difíceis na vida financeira. Já foi muito afrontado, já viveu muito no pouco, na escassez, mas foste fiel. E o Senhor está dizendo que o sobre o muito, Ele vai te colocar. A segunda data que Deus me revela é dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro é uma data especial, pois Deus começará a trabalhar a libertação na vida de uma pessoa que você ama muito, que você tem orado. Você tem pedido a Deus pra que Deus entre com restauração, com libertação, com um tempo novo na vida de uma pessoa querida. E Deus está dizendo que a partir do dia 15 de setembro é muito forte, é de arrepiar o corpo. Ele vai começar a trabalhar especificamente na vida dessa pessoa querida, essa pessoa que você ama muito. Então anote, 15 de setembro. E a terceira e última data é no dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2023, que vai representar o final de um ciclo de superação na tua vida. E a partir do dia 1º de janeiro de 2024, permitindo Deus. Deus te coloca num cenário de honra, num cenário de alegria, num cenário de conquista. E você viverá a melhor fase da tua vida a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Escuta com atenção, circula essas datas, 30 de julho, 15 de setembro e 31 de dezembro, pois o Senhor vai falar contigo ainda mais vezes a respeito dessas datas e vai mostrar que Ele é um Deus que cumpre.